Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a carreira de Ana Catarina Vamos falar mais sobre ela logo após a vinheta Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é rapaziada, antes mesmo de vocês comentar qualquer coisa Eu gostaria de pedir para vocês assistirem o vídeo todinho E se você está chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem vindo Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no Instagram Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley Pois é rapaziada, hoje nós vamos falar um pouco sobre a carreira de Ana Catarina Querendo ou não, no ano de 2019, Ana Catarina foi uma das maiores revelações do Arrocha Ana Catarina que ficou bastante conhecida com a música Nem Tchum A música fez bastante sucesso na Bahia e em alguns lugares também do Nordeste Eu estava apostando muito em Ana Catarina E eu acreditava que ela ia ser assim, uma grande cantora de Arrocha E como ela é Uma pegadinha para vocês né Agora rapaziada, outra coisa que eu esperava muito de Ana Catarina É que ela iria fazer mais sucesso em outros estados do Brasil Eu mesmo particularmente, como vocês sabem, outros não sabem Eu moro aqui em São Paulo e eu esperava sim que Ana Catarina fizesse um grande sucesso aqui Já que ela estava bastante estourada na Bahia E quando um cantor estoura na Bahia, aqui em São Paulo, ele também chega muito forte Ana Catarina fez algum sucesso aqui, mas foi um sucesso bastante assim Um sucesso, vamos dizer, pouco Ela fez alguns shows também aqui, mas não surtiu muito efeito Eu andei pensando assim, eu acredito que Ana Catarina para não chegar forte aqui dentro de São Paulo Foi questão de produção, questão também de divulgação Eu acho que, eu acho assim, isso é eu que estou falando assim, eu acho assim, um achismo meu Eu acho que faltou mais investimento na carreira da cantora em outros estados Por isso que ela não chegou tão forte Ana Catarina na época estava fazendo sucesso demais, cara E assim, eu esperava muito que ela chegasse aqui muito forte para fazer muito e muito sucesso Mas não foi isso aí que nós vimos Mas na Bahia, ela continuou ainda fazendo algum sucesso Emplacando algumas músicas, mas não um hit como a primeira música que ela estourou E como eu falei, ela se envolveu ali em algumas polêmicas Querendo ou não, o cantor, tanto certo ou errado Quando ele se envolve em polêmica, só atrapalha a carreira dele Porque algumas pessoas, elas não querem nem saber quem está com a razão e quem não está Só vai culpar o cantor, fala que o cantor tem que se pôr no seu lugar e tal Mas eu, como eu costumo falar aqui, eu falei até no vídeo que eu fiz sobre o David Novaes Que eu gosto de curtir o artista no palco, as músicas do artista Eu gosto de curtir o CD e não o artista em si O que ele faz fora do palco só pertence a ele Eu trago esse tipo de vídeo quando pertence à vida pessoal do cantor Até porque meu canal fala sobre a rocha, fala sobre a rochadeira, fala sobre outros gêneros Então eu me sinto com obrigação de trazer isso aqui para vocês, beleza? Mas como eu falei, eu gosto de curtir o artista no palco E Ana Catarina no palco, querendo ou não Algumas pessoas falam que ela desafina e eu nunca fui para o show dela ao vivo Mas quando eu curto o CD dela, eu gosto demais O novo CD dela mesmo, eu estou curtindo de montão Uma música gospel que ela cansa também, eu gosto demais do novo CD dela E como eu falei, ela se envolveu ali em algumas polêmicas Isso atrapalhou muito a vida dela Talvez um dos fatos mais marcantes que aconteceu na carreira de Ana Catarina No início de sua carreira Foi quando ela foi lá no programa do universo que deu aquela desafinada Esse caso repercutiu bastante Vários sites postaram, vários canais de Youtube Até na TV também passou E assim, a galera causou aquele tumulto todinho E uma coisa que eu gostei de ver de Ana Catarina Com aquele fato que aconteceu com ela Foi que ela não se abateu com as críticas Ela seguiu a carreira dela tranquilamente Não estava nem aí E continuou assim Eu acho que ela estudou bastante Porque se nós formos analisar daquela época E até o CD dela que ela gravou Recentemente, ela deu uma ótima evolução na voz dela No profissionalismo, ela evoluiu demais Não só no profissionalismo Mas como aqui a gente fala sobre a vida pessoal Eu, vocês gostam Eu mesmo particularmente gosto mais Como eu falei, do profissionalismo do cantor Na vida pessoal dela, ela evoluiu demais Eu me lembro que anteriormente Lá, logo quando ela começou a carreira Ela se envolvia em várias polêmicas Saia falando algumas coisas em redes sociais Falava várias coisas mesmo Que todo mundo sabe disso Até ela mesma que vem assistindo esse vídeo Ela sabe disso Mas hoje eu vejo uma outra Ana Catarina Uma pessoa assim Que se preocupa demais com seu profissionalismo Com sua vida pessoal Eu acho que a única coisa assim Que eu vejo de Ana Catarina Que eu sempre acompanho ela Não só ela, como diversos cantores Já que o meu canal fala sobre a rocha Eu tenho que acompanhar Para mim saber o que está acontecendo A evolução dos cantores É de certo E uma coisa que eu vejo muito Acontecer na vida de Ana Catarina Sempre quando ela Agora quando ela está com o namorado dela Ela sempre expõe isso nas redes sociais Que ela está namorando Eu acho que assim Que hoje em dia Todo mundo faz isso E fica expondo assim A vida pessoal Na internet Que está feliz e tal E isso eu acho que Acaba que atrapalha muito A vida do artista Se ele for aquele artista Que se preocupa muito com crítica Com os comentários Ele vai assim Vai ficar muito triste E eu estava acompanhando Esse caso que aconteceu Com a Ana Catarina A reação Que ela reatou O seu namoro Com o seu ex-namorado E assim Cara Ela estava expondo Isso nas redes sociais Algumas pessoas criticando Eu acho que isso Atrapalha demais Mas isso é só uma coisa minha Mas eu acho que vai depender De cada uma pessoa Que tem o seu relacionamento Que gosta de expor Mas em questão de profissionalismo Ana Catarina mudou demais Hoje eu vejo uma pessoa Assim que se preocupa Com o seu profissionalismo Como eu falei Uma pessoa mais responsável Uma pessoa que Está uma pessoa Está um profissional excelente Hoje na atualidade É a Ana Catarina Eu acho assim Que ela evoluiu demais Até na vida pessoal Também como eu falei Ela evoluiu muito Na sua voz Ela evoluiu demais Cara Demais 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 Mesmo O CD dela O novo CD Está muito top Ela não precisa mais Estar fazendo aqui Desafinando Não, ela canta naturalmente E a voz dela Está muito top Eu acho que também Vai na questão da idade Eu acho que na época Ela já estava com 16 ou 17 anos Se não me engano muito bem Hoje ela já está Já está aquela pessoa Mais madura Aquela pessoa que já entende Mais da vida Sabe como é que funciona Esse meio artístico Então eu acho assim Que ela evoluiu demais Tem uma música dela Que ali ela já estava Evoluindo bastante Foi a música Que ela lançou Recentemente Com o Lamba Sai Ela já tinha Ela evoluiu bastante Naquela música Mas ali ela estava No começo da carreira E assim Eu senti assim Uma evolução Muito top dela Eu acho que assim Também os Mouras O Ricardo e Rafael Moura Também como os caras São feras Nessas paradas De produção Eu acho que eles Deu assim Algumas dicas A ela E assim A música A voz dela Saiu muito diferente Naquele Naquele clipe Ela saiu A voz dela Saiu muito top Olha que ela estava No início da carreira E como eu falei Eu acho que a questão Da produção dela Antiga Que ela tinha Eu não sei cara Alguma coisa aí Como diz aquele ditado Algo de errado Não está certo Mas em questão De profissionalismo Ana Catarina Mudou demais E hoje ela está Uma excelente cantora E eu acredito Se ela hoje Fazer alguma música Que nem ela fez Aquela música Que expandiu Em todo o Nordeste Hoje O sucesso dela Iria ser bem mais diferente E eu acredito Que ela ia Aproveitar Muito mais Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Foi só esse vídeo Falando pra vocês aí Sobre a carreira De Ana Catarina Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Ativar o sininho De notificações E deixar o seu like Se você gostaria De ficar dentro De todos os lançamentos É só me seguir Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Muito obrigado Por ter assistido E vir até aqui Eu espero você No próximo vídeo Deixe seu comentário Aqui também Porque o seu comentário É muito importante Tamo junto Tchau Tchau